Olá, tudo bem com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas. Como é que você está? Como é que você está começando esse comecinho de 2024? As coisas estão bem? Já está com esperança, com otimismo de um ano novo, de coisas novas acontecendo? Não, olha, gente, eu estou com esperança, estou com muita fé, acreditando que esse ano vai ser um ano bem melhor. Você não está, não, eu acho que vai, eu acho que vai, tá? E para você que quer, de repente, pensar num relacionamento novo, conseguir um amor, um grande amor, mas você não consegue se desvencilhar, se desprender do seu ex-relacionamento, seja ex-namorado, ex-namorada, ex-marido, ex-esposa, ex-alguma coisa, né? Eu sempre digo que ex é o problema. Ex-cedente, ex-relacionamento, né? Tudo isso, tudo que excede, tudo que é demais não é legal. Então, eu acho que está na hora de você se libertar. Eu já gravei aqui muitos vídeos aqui no canal, coloca lá a luquinha para você procurar, para você se liberar da energia de ex, né? EFT para se desapegar de ex, floral, vários tipos de técnicas, vários tipos de rituais, mas esse aqui é um ritual simples, mas é muito especial. Na verdade, eu canalizei este ritual. É como se alguém estivesse falando, pensando nesse assunto e veio para mim, de algum dos meus mentores que me assistem, como fazer esse ritual. Então, na verdade, se você perguntar de onde é, de qual linhagem é, enfim, eu sei que são de mestres de luz, mas eu não sei exatamente qual deles me trouxe essa orientação. Só que eu senti muita força na hora. É muito simples, você vai precisar de apenas uma vela, exatamente, uma velinha. Eu vou colocar aqui vela rosa, porque eu quero representar o amor. Mas, se você fizer com uma vela branca, tá tudo certo. O importante é a intenção. Então, você pode pegar uma vela branca ou uma vela rosa e está tudo certo. Então, este aqui, é um objetivo deste, é para você se desapegar, para você, porque quando a gente está preso, está vinculado a uma pessoa, a gente não consegue partir para um outro relacionamento. O universo, eu sempre digo assim, o universo, ele só abre uma porta quando a gente fecha a de trás. Não existe porta entreaberta no universo. Você não pode falar, ah, eu quero uma pessoa nova na minha vida, mas eu vou ficar aqui cuidando desse outro, porque é sempre melhor um pássaro na mão do que dois voando. Não vai, gente. Porque o universo vai entender que você está com alguém e você só atrai o que a sua frequência atrai. Não é o que você pede. Não adianta você falar, olha, o universo é o seguinte, eu vou ficar com esse aqui, vai quebrando um galho até aparecer um legal, daí eu largo esse e pego o outro. Não é assim que funciona. Porque enquanto você está com uma energia presa a uma pessoa, você não abre, você não se abre para outra energia. Basta que você queira e decrete isso, aí novas oportunidades, de novos relacionamentos surgem na sua vida. Então, bora, gente, fazer esse pequeno ritual. Mas dá uma busca lá aqui no site que tem banhos, que tem rituais para você se desapegar. Faz isso aí, gente, nesse começo de ano, para você não perder tempo e já começar o ano aí já inteiro para, de repente, encontrar aí um grande amor na sua vida. Não é mesmo? Lembrando sempre que antes de você ter um grande amor na sua vida, é primeiro importante que você se ame. O melhor grande amor que você pode encontrar é você mesmo, né? Sabe aquelas coisas de rede social em relacionamento sério com você mesmo, tá bom? Então, bora lá, gente, nesse ritual. Você vai precisar só de uma vela, uma faquinha e alguma coisa para acender a vela, tá? Então, você vai pegar a vela, como eu disse, pode ser branca ou rosa. Eu coloquei rosa aqui porque representa o amor. E você vai escrever na vela, na parte de baixo da vela e na parte de cima da vela. Então, você vai escrever no lado da vela, você vai escrever o seu nome e no lado de cima, você vai escrever o outro nome. Então, por exemplo, no lado de baixo da vela, de baixo para o meio, você vai escrever o nome dele. Então, você coloca lá. João, escreve, da Silva. Vamos inventar aqui o nome. João, da Silva. Coloca, escreve com a faca, assim, ó. Escreve. E no final da vela, perto do pavio, você escreve o seu nome, tá? Você escreve o seu nome. Então, os dois nomes não vão se juntar. Você vai escrever um aqui do final para o meio e o outro mais ou menos do meio para o pavio, certo? Eu estou escrevendo o meu nome e o nome dele. Sendo que o meu está no lado de cima da vela e o dele está no lado de baixo da vela, certo? E você vai agora acender essa vela. Acende a vela. Num pratinho. Eu sempre uso um pratinho branco, um lugar que você acende vela. Aqui, ó. Acende essa vela. E você vai mentalizar, neste momento, o que você quer desse ritual. Lembra que eu sempre digo que todo ritual tem que ter uma intenção, tem que ter uma fé no que você está fazendo. Então, você vai agora acender e fazer uma mentalização. Você vai lembrar, neste momento, de todos os momentos bons que vocês tiveram juntos. De todos os momentos bons que vocês, enquanto casal, tiveram juntos. E você vai agradecer por cada um desses momentos. Aquela viagem que vocês fizeram, aquele passeio que vocês fizeram, aquele momento em que ele ajudou você quando você precisou, aquele momento que você o ajudou quando ele precisou. Enfim, vai fazendo uma, vamos dizer, uma reflexão, uma retrospectiva, lembrando e, principalmente, agradecendo. Agradeço por esses momentos todos que eu vivi com fulano de tal. E aí você vai dizer esse seguinte decreto, que eu vou deixar aqui embaixo nos comentários. Fulano de tal, coloco o nome dele, que você escreveu na vela, tá? Por um período de tantos anos, vivemos uma história e brilhamos na mesma luz. Agradeço ao universo essa oportunidade de evolução e aprendizado. Tá? Primeiro você, como eu falei, pensa em todos os vários momentos que vocês tiveram. E aí você fala, fulano de tal, por um período de tantos anos, ou de tantos meses, ou de tantos dias, vivemos uma história e brilhamos na mesma luz. Na mesma luz. E agradeço ao universo essa oportunidade de evolução e aprendizado. Tudo na vida, gente, é uma oportunidade de evolução e aprendizado. Tudo na vida, tá? Agora você vai apagar essa vela. Assim, molha o dedo e apaga, tá? Apagou a vela, tá? E aí você vai dizer, fulano de tal, agradeço por todos os momentos vividos, mas agora estamos em outro momento. Eu te libero com amor e você me libera com amor. A partir de agora, seguimos cada um o seu próprio caminho. Cada um brilhando na sua própria luz. Agora, você vai pegar essa vela, vai desprender, e você vai quebrar a vela no meio, assim, ó. Quebrar a vela no meio. E você vai pegar e você vai puxar com a faquinha que está aqui, um pouco do pavio. Se você puxar assim, ó, você vai achar um paviozinho aqui. Ó, acha um pavio da vela. E aí você vai grudar as duas velas de novo. A vela que está com o seu nome. Tá? A vela que está com o seu nome. E a vela que está com o nome do seu ex que você está, neste momento, se está pegando agora. Olha só. E acende os dois lados da mesma vela. Porque você, gente, fizeram parte da mesma história. Vocês fizeram parte da mesma luz. E agora, cada um vai seguir a sua própria luz. Cada um vai seguir a sua própria história. E aí você vai dizer assim. A partir de agora, estamos liberados um do outro. Que cada um vibre na sua própria luz e frequência divina. Assim é? Gratidão, gratidão, gratidão. Pronto. Você vai, agora, estar preso. Você está livre dessa pessoa. Por quê, gente? Porque vocês faziam parte da mesma luz. E agora você e o Joãozinho aqui, vamos dizer no exemplo. Então você vai dizer a partir de agora, João, fulano de tal. Estamos liberados um do outro. Que cada um vibre na sua própria luz. E que cada um tenha a sua própria frequência divina. Assim é? Gratidão, gratidão, gratidão. Ou seja, você está desejando o melhor para a pessoa. Você quer que a pessoa vibre na luz. Que ela continue vivendo na luz. Que ela continue brilhando na vida dela. Que você continue brilhando. Que ele continue brilhando. Ou que a outra pessoa continue brilhando. Mas cada um no seu próprio caminho. Cada um na sua própria luz. Você não quer o mal da outra pessoa. Você quer o bem. Só que cada um na sua própria luz. Está certo? Você não quer que ela pague. Você quer que ela continue vivendo. Assim é. E quando você deseja o bem para a outra pessoa. O bem volta para você. Então é um ritual simples. Um ritual lindo. E um ritual forte. Você vai deixar as duas velinhas agora. Que é a mesma vela. A queimarem até o final. E depois você descarta. A borra normal. O lixo. Não tem problema. O que importa. É o que você fez agora. Com toda a intenção. E é isso gente. E você no final fala. Gratidão, gratidão, gratidão. Assim é. Sempre que eu termino um ritual. Eu falo assim é. Quer dizer. Poder maior. Eu coloco este poder em vossas mãos. Espero que tenha gostado. Espero que você. Que tenha ajudado. Simples né. Fácil de fazer. E eu tenho certeza. Que seja lá quem me mandou. Essa mensagem. Eu agradeço. Muito, 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 muito. Essa mensagem. Que me mandaram. Essa canalização. Porque eu acho que não. Eu tenho certeza. Que vai ajudar muitas pessoas. A se desabregarem. E começarem o ano. Já livres. Cada um na sua luz. Cada um na sua felicidade. E cada um no seu próprio caminho. Grande abraço para você. Com todo amor. E até o nosso próximo encontro. E se você gostou desse vídeo. Já sabe. Curte. Compartilha. E manda para aquela sua amiga. Para aquele seu amigo. Que você sabe. Que precisa te desapegar. De um mês. Tá? Grande abraço gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.